O Vitória rompeu um tabu de 34 anos sem vencer o Grêmio pela Série A do Campeonato Brasileiro em Porto Alegre e derrotou o Tricolor Gaúcho por 2 a 1, na Arena, na noite desta quinta-feira. O resultado aumenta para 4 pontos a distância dos gramistas para o líder Palmeiras. Já o rubro-negra baiano vai aos 12 pontos e segue na 14ª posição, com certa distância da zona de rebaixamento. Os gols do Vitória contaram com dois lances polêmicos envolvendo o Zagiro Bressan. No primeiro, o defensor foi segurado pelo atacante Chiesa no momento da conclusão de cabeça após uma cobrança de falta. Depois, cometeu um pênalti duvidoso em Dagoberto, foi expulso e viu Diego Renan fazer 2 a 0. O Tricolor tentou lançar-se ao ataque com um a menos na etapa final, mas só conseguiu diminuir o prejuízo com um gol contra de Victor Ramos e parou a reação por aí. O Grêmio tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro e continuar a perseguição aos líderes no domingo, às 16 horas, de Brasília, quando enfrenta o Atlético-PR em Curitiba. No mesmo horário, o Vitória recebe a Ponte Preta no Barradão. O jogo, Grêmio e Vitória se enfrentavam em situações muito diferentes na tabela, em crise na 14ª posição. O rubro-negra baiano precisava da Vitória para sair de perto da zona de rebaixamento. O Grêmio precisava vencer para se aproximar dos líderes. Nos primeiros minutos, essa necessidade de ambas as equipes se traduziu em um jogo razoavelmente aberto, no qual as equipes cediam espaços para o jogo. Assim como o Vitória, escalado excepcionalmente com três zagueiros, conseguia trocar passes na intermediária ofensiva do Grêmio, a equipe Tricolor conseguia jogadas individuais e finalizações. Logo no primeiro minuto, Marcelo Oliveira conseguiu uma boa jogada pela esquerda e cruzou para a Luan, que chutou por cima. Aos 7, em bom lançamento de Ramiro, foi a vez de Everton chutar pelo alto. Aos 8 e aos 9, o Vitória também conseguiu duas finalizações para fora, com Amaral e Diego Reina. O Grêmio voltaria a finalizar com Everton e Juliano aos 16 e aos 17 minutos. Antes dos 20 minutos, foram seis finalizações a gol. A primeira boa defesa foi aos 23, quando Luan chutou para Fernando Miguel defender. Aos 25 minutos, o Leão abriu o placar. Diego Renan conseguiu boa vitória pessoal e cruzou. Chiesa usou o braço para impedir Bressam de saltar e cabeceou forte, para dentro do gol, 1 a 0. Após o gol, a atitude dos dois times não mudou muito. O Vitória continuou buscando o ataque, enquanto o Grêmio tinha mais pressa. Bressam levou o cartão amarelo aos 27 minutos. Aos 30, o árbitro Sandro Meira Rixi viu um pênalti seu dentro da área em Dagoberto e lhe deu o segundo cartão amarelo. Durante a semana, o técnico grêmista pediu paciência da torcida com Bressam, a sequência de eventos, porém, culminou em muita irritação dos tricolores na arena. Diego Renan cobrou o pênalti no meio do gol, 2 a 0. Com a expulsão, Everton saiu para o lugar de Marcelo Hermes e Marcelo Oliveira foi para a zaga. O Grêmio cedeu ainda mais espaços no meio-campo para o Vitória. Esses espaços se converteram em chances, que o Leão desperdiçou, aos 39 com Dagoberto e aos 41 com Kiesa. No segundo tempo, Jaysson entrou no lugar de Ramiro. O Grêmio passou a atacar com mais força e a defesa muito adiantada, enquanto o Vitória apostava nos contra-ataques com o Euler e Dagoberto. Com pouco espaço, o Grêmio apostava nos cruzamentos. Aos 10 minutos, a estratégia mostrou-se bem sucedida, e Dilson cruzou pela direita, Fernando Miguel saiu mal e socou a bola na cabeça de Victor Ramos. A bola entrou, 2 a 1. Aos 11 e aos 12, o Vitória encaixou dois contra-ataques. Em ambos, perdeu as chances de ampliar, com Dagoberto chutando para fora e Euler obrigando Gróia a fazer boa defesa. Aos 13, novamente em cruzamento, Marcelo Oliveira cabeceou na trave. Tentando acelerar o jogo pelas pontas, Roger trocou Douglas por Negeba aos 20. Com sérias dificuldades de fazer valer a sua vantagem numérica, o Vitória trocou Amaral por Leandro Domingues aos 24. O Grêmio seguia pressionando, Juliano teve uma boa chance na área e chutou fraco aos 27. Aos 33, o Vitória desperdiçou mais uma boa chance. Tiago Real cobrou a escanteio na cabeça de Kiesa, mas a bola saiu pela linha de fundo, passando bem perto do gol. Aos 37, Juliano finalizou na área mais uma vez, para a defesa em dois tempos de Fernando Miguel. Juliano ainda chutaria para fora mais uma vez aos 42, após boa jogada de Luan pela ponta direita. Aos 43, Leandro Domingues dominou sozinho dentro da área, mas errou o passe para a Kiesa. Aos 45 do segundo tempo, um dos lances mais incríveis do jogo, Victor Ramos errou em bola e Luan disparou sozinho diante de Fernando Miguel. Avançou 20 metros, diminuiu o passo, ajeitou o corpo e chutou no canto direito, direto para fora. Um incrível gol perdido. Ficha técnica Grêmio 1x2 Vitória. Local, Arena do Grêmio, em Porto Alegre, RS, horário, 19h15, de Brasília. Árbitro, Sandro Meira Rixi, SC, assistentes, Carlos Berkenbrock, SC e Neuza Beck, SC, cartões amarelos, Bressan, Marcelo Oliveira, Valace Ramiro, Grêmio. Victor Ramos, Tiago Real, Eula, Dagoberto, Vitória, cartão vermelho, Bressan, Grêmio. Gols, Grêmio, Victor Ramos, contra, aos 10 minutos do segundo tempo. Vitória, Chiesa, aos 25, e Diego Renan, aos 31 minutos do primeiro tempo. Grêmio, Marcelo Gruei. Edilson, Bressan, Fred, Marcelo Oliveira. Valace, Ramiro, Jaysson, Juliano, Douglas, Negeba, Everton, Marcelo Hermes. Luan técnico, Roger Machado. Vitória, Fernando Miguel. Victor Ramos, Ramon e Canu. Diego Renan, Amaral Leandro Domingues, William Farias, Thiago Real e Eula José Elison. Dagoberto, Marcelo e Chiesa técnico, Wagner Mancini.